Só tapar na cara de quem duvidou Mas é só o começo, ainda não acabou Eu só paro morto como o rei mago Eu já fui covarde, mas eu cansei de chorar Foda-se, as segras, não sempre vou julgar Trabalhando duro pra quem olha se inspirar Seu nível não é páreo, nem capitão vai ganhar Já subi esse cartão e mesmo assim não vou parar Nem o príncipe, os elfos conseguem me controlar